A primeira epidemia de ebola atingiu países não inovadores, países em desenvolvimento, a maioria deles com a quase totalidade sem nenhuma base científica e tecnológica, com uma infraestrutura médica hospitalar deficiente, ao contrário da epidemia de zika que atingiu uma região muito pobre no Brasil, no Nordeste Brasileiro, mas que conta com uma rede de instituições médicas, hospitalares e científicas não desprezíveis. Enquanto que a epidemia de ebola teve que ser tratada e tentada controlar, principalmente com ajuda externa, a epidemia de zika foi quase que integralmente, ao menos no início, foi cuidada pela autoridade de saúde e pelos pesquisadores brasileiros. A Organização Mundial de Saúde pediu ajuda internacional para combater a ebola, então a China se encarregou da Serra Leoa, a Inglaterra de Gana, a França do Senegal e assim por diante. Aqui no Brasil, os dados iniciais foram todos gerados aqui. A prova mais evidente disso é que a nossa pesquisadora Selina Turki foi eleita uma das dez mais brilhantes pesquisadores pela NET e uma das 100 personalidades da Time. E ela foi fundamental na detecção e descoberta do efeito do zika na microcefalia que atingiu as crianças. E aí E aí E aí E aí E aí